Música 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 Pra mim significa tanto que eu esteja aqui comigo, viu? Um, 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 um... Mas vocês já se conheciam? Sim, sim, de jovens. Matias nunca me falou de você. Conheciéndolo não me estranha. Vamos lá, sim. A ver se me pongo a pensar. Que hubiera pasado. Se se quedaban? Si. Me dijo que siempre le hablás del desestero. Porque nunca le hablaste de mi. La verdad? Como foi? Que? Tu primeira vez. Minha primeira vez depois de você, decís?